Até 1º de dezembro, quem quiser fazer testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatites B e C, pode procurar um posto de saúde. É a campanha Fique Sabendo. Com apenas uma gota de sangue, é possível saber o resultado em 30 minutos. Os postos de saúde participantes da campanha Fique Sabendo estão prontos para atender todos que quiserem fazer o teste rápido. Foram enviados aos estados 380 mil kits rápidos de HIV, 180 mil de sífilis, 93 mil para hepatite B e outros 93 mil para hepatite C. Os testes têm 99% de eficácia. A gente acredita que todo paciente que tem uma vida sexual ativa, que tem contatos sexuais, já teve ou então mesmo que já tenha tido um contato sexual na vida, ou se exposto ao sangue, algum tipo de forma de transmissão de HIV, que ele faça durante o check-up completo que ele faz todo ano, que inclua também o exame de HIV, de hepatite B, C e de sífilis. Porque são doenças que podem ser silenciosas. E se você não fizer o diagnóstico precoce, isso passa e quando aparecerem os sintomas, já está em uma fase muito evoluída da doença. Além dos testes, a campanha também está focada na prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, o preservativo tem que fazer parte do kit de higiene do ser humano, como uma escova de dente, um fio dental. Cada um tem que sair com o seu preservativo no bolso. Então, é importante isso porque toda relação sexual que você tem, você não sabe do passado do seu parceiro. Às vezes é uma pessoa que você conhece, que você confia, mas nem a própria pessoa sabe da sua condição sorológica. Então, por isso que é extremamente importante o uso preservativo. Mas não é apenas durante este período de campanha que os testes rápidos são aplicados. Os kits começaram a ser distribuídos em 2005 para serem utilizados especialmente em casos de emergência. Alguns dados chamam muito a atenção para nós. Primeiro, o aumento do diagnóstico precoce. Uma das grandes prioridades do Ministério da Saúde é fazer com que as pessoas comecem o tratamento sem ter as várias complicações da infecção pelo HIV AIDS. Então, nós saímos de 32% para 37% das pessoas que começam precocemente o tratamento pelo HIV no nosso país. Isso é muito bom para as pessoas, porque elas podem ter uma qualidade de vida melhor, reduzir os riscos de internação, reduzir o risco de morte, mas também é muito bom para interromper a transmissão, porque quanto mais rápido a pessoa começa a se tratar, você reduz a presença do vírus no corpo da pessoa e, com isso, reduz o risco de transmissão. De janeiro a setembro deste ano, já foram entregues aos postos de saúde mais de 2 milhões de testes rápidos do HIV. A expectativa do Ministério da Saúde é de fechar o ano com quase 3 milhões de kits distribuídos.